Uhul, da hora, velho! Curtiram? Fala, galera! Zinfeld aqui, é claro, na área, trazendo um videão aí do nosso Dragon Raja com a última atualização que está trazendo mais uma nova classe e essa classe eu posso dizer que eu nunca vi em lugar nenhum, galera! É a classe do Skater Boy ou Vândalo Juvenil? Sei lá, mano! Vamos conhecer a nova classe e falar também sobre os eventos e tudo mais, galera! Então, já vamos começar aqui falando sobre realmente a nova classe, né? A primeira questão, galera, é que todo mundo pode pegar a nova classe mesmo tendo outras classes aí no jogo, né? Você não precisa criar uma classe nova, né? Ou começar um personagem do zero para pegar a classe basta você estar no jogo e ter os requisitos para pegar a classe porque essas classes, qualquer classe nova no Dragon Raja não adianta você querer criar um personagem novo porque você precisa ter outro personagem já no level e cumprindo os requisitos para poder pegar ou, no caso, comprar a classe, né? E antes de seguir com o vídeo, galera, eu quero apresentar aqui para vocês um patrocinador do canal que está trazendo uma oferta muito boa para quem curte aí TV e canais de conteúdo de todo tipo até na palma da sua mão! Eu estou aqui em nome da Star Home para mostrar para vocês o quão top está as promoções Star Home nesse momento para você não perder e ter muita coisa para ver, galera! Além de todos os kits que tem para todos os aparelhos de TV por IP e tudo mais, nós temos também o aplicativo de celular, galera! Com muita coisa, cara! Desde todas as séries do momento, filmes, conteúdo para criança conteúdo até adulto e tudo mais Clipes, mano, tem de tudo, galera! Sério, o negócio aqui é muito bom e o melhor de tudo é o preço! Aqui no aplicativo Brasil TV, galera, você consegue pegar valores que vão te dar uma cobertura com telas até em UHD, HD, SD e o que for e até um plano básico, galera, que ainda é um plano que oferece muita coisa pagando R$10,90 por mês ou até, olha esse anual aqui, R$90 por ano ou até o vitalício, você paga uma vez e nunca mais, cara! Então, Star Home Brasil TV os primeiros links aí da descrição e vai ter tudo para você adquirir o seu! Ou seja, chegando aqui no personagem, né? No NPC que a gente troca de classe Como eu disse, o nome da classe, galera, é Skateboarder, né? Eu uso o de Skater Boy porque é engraçado Mas ele é uma classe em tanque barra warrior, né? Então, hoje a gente não tem, né? Basicamente quase classes que são warriors, né? Ou principalmente tanque, né, galera? A única classe tanque warrior é o blade master E aí nós tínhamos a minha classe que é o warrior, né? O guerreiro, o fighter E finalmente nós temos mais uma classe melee, entre aspas, né? E tanque barra warrior Olha lá, galera! Cara, essa classe é muito doida, galera! Eu nunca vi classe desse tipo ou nada parecido com isso em outros MMORPG, mano Mas vamos pegar ela aqui, ó! Olha que top! Antes até da gente entrar, galera Vamos clicar aqui no Skater Boy, ó! Pra gente ver a apresentação dos personagens, né? Então, a Loli, né? Agora, a mulher Olha que doideira, galera! Como vocês veem, não é só o Skate, né? Pelo que a gente viu Dá pra ver que o personagem carrega até umas três armas, né? Olha que louco, cara! Essa classe realmente é uma classe que eu fiquei tentado a ser uma das classes principais aí que eu vou jogar, hein? Então, vamos dar uma olhada aqui, galera! Então, essa classe, né? Como vocês podem ver Ela carrega a arma normal dela Que é o Skate, tá? Vindo aqui nas Skills, galera A gente vê que ela tem, ó! Essas interações, né? De trocas, de Skills, né? Então, metade são Skills pro Skate E metade são pra um Bastão, né? Que ela meio que bate com um Porrete, né? Então, clicando aqui pra bater, galera Olha só! Nós já temos esse Porrete, né? Ou seja, uma classe que quando é Vândalo Juvenil, né, mano? Ele usa o quê? Um Bastão, mano! E é um Bastão dando uma porrada de fogo muito linda, cara! Olha que louco, galera! Aí, aqui, vamos dar uma olhada nos golpes, né? O primeiro é um Rushzão pra frente mesmo Que ele pula no oponente, né? Pra, ó, pá! Dá aquele tacapisada, né? A segunda São, né? Ele pula também pra dar alguns golpes A terceira aqui, galera São duas porradas por golpe, né? Eu posso, acho que, tacar outra Olha que legal, galera! Meio que pinta também o lugar E já deixou a gente aqui com hiper armadura, né? A quarta skill Olha, é um pulão mesmo, né? Ele pula lá pra frente Caindo nos oponentes E assim vai, né? Então, conforme você vai batendo Dá pra ver que a barra ali vai enchendo E também vai enchendo aqui em cima, galera A troca Que seria o Ultimate, né? Essa classe me lembrou um pouco o Fighter Porque ela, além de ter Uma troca, né? Com habilidades secundárias Pra uma outra arma Ela também tem uma terceira arma Então, na verdade O Fighter, na ideia Ele luta na porrada Usa o robô pra bater por ele E depois ele entra dentro do robô Que é a terceira questão que ele tem Esse daqui, ele bate com o TACAP Depois você usa aqui o Skate, né? Mas vamos encher a barra aqui primeiro Olha lá, galera! Essa barra aqui, encheu Libera a terceira Que é o arco, né? Então, clicando aqui no Skate, galera Olha só! Olha que legal, cara! Essa classe, ela tem um lance de movimentação, né? Que é usar o Skate Não, o Skate não é exatamente uma classe, né? Uma arma, né, galera? Ele é mais um Gad Gadget, né? Pra você usar no meio da batalha É bem legal, cara! Então, você pode usar isso Tanto pra entrar Como pra sair de batalha, né? E pra bater Porque isso aqui dá dano, né? Ó! Ele pula também, né? Bem legal, cara! Enfim! Depois que enche a barra Você vai trocar pra terceira arma Que é o Crossbow Olha que louco a troca, galera! E aí Você vai poder bater de longe, velho! Olha que lindo que é o Crossbow, mano! Bem legal, né? Ó! Nem sei o que essa skill faz Vamos ver a outra Olha, galera! Que top, mano! Olha, ele desde... Mano, joga uma cortina de fumaça E fica invisível também, cara! Que louco! Ah! Nem testei tudo! Ô, meu Deus! Vamos de novo! É isso! Encheu aqui Aí a gente continua Mano, essa troca Eu achei muito legal, galera! E aqui nós temos essa skill, né? Não sei o que que faz E também tem o skate, né? Ó! Mas eu achava que dava pra bater Em cima do skate Não dá, né, galera? O skate fica no mesmo rolê ali Que o bastão, né? Ó, quando você tá usando o skate Você não vai bater mesmo, né? E aqui ele não pula Ele faz questões diferentes, né? Se a gente trocar, ó Ele volta dando uma porrada Ainda ganhou um escudo, né? E aqui nós temos as skill EX também Dele, né? Da classe, galera Olha só! Tem uma aqui, ó! Mano, ele jogou uma parada pra frente Eu nem vi, cara! Ó, nas duas skill EX dele Ele sumona um Browsing Throne ali, né? Um trono de bronze, né? Que vai dar ali vários buffs pra galera, né? Removendo controles Olha que legal, galera! Ele faz bastante coisa Então reduz M Damage Taken, né? Em 20% PDF MDF aumenta pra caramba Ó, estaca ali Um monte de coisa pra defender E basicamente é uma skill ali Pra você não morrer mesmo, né? Olha aí Vamos até andar um Active aqui E a outra O Reaper Style, né? Já é uma skill de dano, né? Que reduz o Critical Resistance da pessoa Reduz Super Armadura em 10 segundos Knockin' Den Derruba por 3 segundos também Aumenta o Critical Level Essa é uma skill bem boa, cara! Caramba! Bem legal, né? E é claro, né, galera? Aí os talentos mesmo A gente vai ter que dar aquela estudada Pra ver qual que fica melhor, né? Pelo que eu vi aqui, galera Você tem, eu acho que, duas opções Que são Builds de Critical E Builds de Defesa Mais Tank, tá? Então é bem interessante aí Porque é uma classe que eu acho Que vai defender legal mesmo Na hora da porradaria, né? Mesma coisa aqui Quando normalmente eu não sei Uma build pra fazer, galera Eu sempre coloco os três primeiros No level máximo Que esses daqui dão atributos base, né? Então, ó Eu tô tentando fazer algo baseado em crítico E survive, né? Ficar vivo por um tempo Então no fim, galera Eu dei, eu mexi um pouquinho aqui Eu deixei ele mais ou menos assim, né? Um pouco durável E também com algumas questões de crítico E dano Só pra testar E eu vou testando durante a semana, tá? E já vale lembrar Que a classe é, claro Baseado em P-Ataque Critical Level E fogo, né, galera? O atributo elemental Que ela usa É o Fire, né? Mas particularmente Eu curti a classe, né? Então a gente vai poder fazer Bastante coisas novas aí Ó Faltou a EX aqui, ó Olha lá Essa EX que dá Coisas pro grupo E... Olha a esquiva dele, galera Que da hora, né? Aparece em cima dele escrito Motion Olha lá Que louco, né? Muito louco, velho Sem contar que, ó O leap é igual, né, galera? Então Tá aí Essa é a classe nova A classe do skatista, mano Ó Ah, que da hora, velho Ó, acho que eu consegui Aumentar o tempo que dura O skate E o tempo que volta, galera Olha lá Uhul Da hora, velho Curtiram? Kinó Onde Que 20 21 21 22 22 22 Ah! Basicamente, galera, a atualização dessa temporada veio trazer essas coisas mesmo, né? Até trouxe algumas outras missões, trouxe umas melhorias e algumas outras coisinhas, como alguns eventos também que estão rolando, né? Aqui, por exemplo, a gente tá tendo esse festival, né? Coisa aí pra gente ser jardineiro no game, galera. Lembrando que toda manutenção, atualização, a gente ganha os prêmiozinhos, né? Temos aí esse login, né? De verão, né, galera? Dando até bastante coisas boas, tá? Então, loguem no game aí pra aproveitar. Essa daqui é o negócio de ser jardineiro, né? Acredito eu. Então, você conversa com uma árvore, galera. Exatamente isso. E aí, você cuida aí dessas coisinhas aqui de jardinagem em Castle College, né? Então, ó, clica ali pra dar um interact. A ideia era matar insetos, mas aí ele começou fazendo... Ó, já me ferrei aqui. Começou mandando a gente fazer uns... Como é que chama isso aqui? Puzzle, mano. Caramba. Ih, errei. Certo? E aí, a gente vai recolhendo os prêmiozinhos aqui e ali. Tem o Anxie Garden também, né? Mais coisa. Tudo aqui é voltado pra jardinagem nessa temporada aqui, galera. Então, mano, quem gosta dessas coisinhas, né? Quem não gosta, só faz pra ganhar os prêmios. Ih, rapaz. Ai, esse aqui é o evento mais difícil. O que eu tenho que pegar? Tenho que pegar as plantas e não tenho que pegar o bicho. Ah, já peguei errado, ó. Não, não. Prontinho. Greenhouse Crisis. Esse aqui, galera, parece que é uma dungeon nova, tá? Que dá pra fazer com amigos. Qualquer coisa eu faço aqui ao vivo pra gente ver, né? Acho que esse bagulho aqui do buquê, galera, é quando você pegar algumas outras coisas, completando outras questões aí pelo dia. E basicamente é isso aqui. Você teria o sharing, né? Pra mostrar o que a gente tá ganhando nessa temporada. Certo? E pra finalizar o vídeo, galera, como sempre, vamos dar aquela sumonadinha, né? Olha que classe louca, mano. Muito estilosa, galera. Até combina comigo, hein? Mas é claro, aqui no recrutamento, né, galera, chegou aí os novos aliados, né? Tá até meio estranho essa foto aqui. Parece que tá amassada, né? Tempo de probabilidade aumentado, né? Então, esses são os personagens aí. Forest, né? Da floresta, galera. Então, tem o Cesar, 6 estrelas. Manonô, 6 estrelas. E a Mai, 5 estrelas. Aqui, é claro, a gente sumona, limpando antes minha bag, porque senão eu não consigo jogar, né? Ó, tinha um monte de item aqui que eu não usei, cara. Vamos pegar tudo aí. E agora sim a gente solta os nossos sumos. Esse aqui é o vídeo de hoje, galera. Não esquece de deixar o like. E não se esqueçam, Dragon Raja também sofreu um grande merge, galera. E juntou servers antigos, né, em um só, que é o S1 Odin Abyss, o meu servidor. Se vocês quiserem jogar, tá cheio de gente jogando. E um monte de BR até no nosso clã de novo, galera. Então, aproveitem. Tem agora até disputa de clã BR, mano, na parada. Tá top, mano. Vamos ver quem que eu pego aqui. Poxa, mano. Peguei o Z, cara. Nem peguei o garantido do evento. Peguei um char das antigas. Eu já tenho esse Z? Pô, eu tenho, mano. E não valeu não, hein, galera. Tchau, galera.